Fala galera, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo, sou o Di Cariello, sou o Felipe Ferreira e solta a vida! A exclusividade da Naglele já está disponível aqui no Centro-Oeste e sem dúvida na nossa loja. Vamos falar hoje sobre a nova Naglele. Essencezinha de qualidade que você só encontra na Naglele. Com certeza! Hoje estamos aqui com convidado especial, o nosso amigo cliente das antigas, Felipe Ferreira. Obrigado por aceitar o nosso convite e ceder a sua residência. Estamos juntos! Pra acontecer esse vídeo dessa semana, então sem dúvida, muito obrigado aí. A gente já conhece a sua residência, a gente fala de nossa, porque a gente vive muito aqui e a gente conhece bem a residência. Então, brincadeira, não a gente para pra tomar uma Nagle de qualidade é uma. Então sempre a gente cola aqui e tal, teve a oportunidade de estar colando na residência dele. Só aceitei gravar esse vídeo aqui, porque o Diogo falou, vamos experimentar uma coisa de qualidade. Lançamento, lançamento. Lançamento de qualidade é isso aqui. Só pra gravar um vídeo, a gente vai gravar, vai ser desqualidade. Com certeza! Não traz qualquer coisa não. E hoje, galera, estamos usando aqui o Narguile Top, que é o Narguile que a gente foi presenteado pela Duff Arguilhas. Um abraço a todos da Duff. Estamos usando o Nano Umbrella da Marajá. Sem dúvida é um Narguile muito top. Usando tapete e prato Wiggle. Qualidade vocês só encontram na Naglele. Ah, com certeza! E eu vou te falar outro, Paulo. A gente vai trabalhar sempre pra isso, né, Felipe Ferreira? Vem! É das antigas, não é? Desde quando eu cheguei no Valparaíso, que essa loja iniciou, tudo em primeira mão é lá. Com certeza, a gente sempre tenta trabalhar pra poder estar trazendo a exclusividade pros nossos clientes. Pra poder pegar em primeira mão os lançamentos que tem das marcas. E são muitos, né? Graças a Deus aí o ramo do Narguile tá crescendo bastante. E no Centro-Oeste não é diferente. E trouxemos hoje, nesse vídeo pra vocês, a Nye Pirâmide. E essa Nye, galera, remete muito ao mix de berries, de frutas vermelhas, né, Felipe? É bem saboroso. É bem saboroso. E vou falar outra. O verão chegando agora, cara, é isso aqui, pô. É isso aqui, uma refrescância na garganta. Não é nada enjoativo. Não é enjoativo, pô. E é refrescante. É bom. No calor. Já tinha fumado a mão antes? Não. Primeira mão. Jorinha da Nye Guilele da Temo? Tá contando! Jorinha da Nye Guilele. Já te parabéns, a Nye. Não porque não tá usando o marajá, mas a Nye em si, ela tem um fruto de fumaça muito bom, né? Um melácio, né? Um metiano, ela tem um cordurado bacana. Muito saboroso. Eu, particularmente, sou fã da Nye. Bacana dessa essência é que, ao mesmo tempo que ela é saborosa, ela tem aquele geladinho no final. Com a garganta fala assim, chama, que eu quero mais. É, é isso aí. Chama, chama, né, canhotinha? Padrão, recomendo. O verão é isso aqui, velho. Lembrando, galera, chegando aos 10 músicos no YouTube, vão estar sorteando os Zeus no Edition. Então, corre lá, você que não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, já dá aquele like no nosso vídeo pra fortalecer a gente. Quero mandar um abraço a todos que vieram pelo Zé Pequeno. Um salve a galera que veio pelo Zé. O Zé é nosso editor oficial, trabalha com a gente. Espero estar podendo trazer conteúdo de qualidade sempre pra vocês. Isso daqui é só uma das qualidades que a gente sempre traz. E é um produto que já tá disponível em nossas lojas, então corra lá, brota. Tanto no Valparaíso, quanto no Ziane. Vamos participar do sorteio, que o sorteio é top. É o Zeus no Edition que vai vir. Top. Pra poder coroar esses 10 mil inscritos em 6 meses de canal. Não tem ninguém aqui no entorno, em Brasília, que faça um sorteio com um nargui desse não, hein. Não perde a oportunidade. Vai lá, se inscreve, dá um like. Vou perguntar um pouco pra você aqui, Kiki, pera. Desde quando você fumou nargui, desde quando você frequenta nargui dele? Galera, minha história é das antigas com o Diego. Não é de hoje, não é do ano passado. É aqui, ó, quando ele iniciou. Quando eu fumava no China. Quando eu fumava no Chininha, duas mangueiras. Chegou na loja, conheceu, gostou do atendimento, sem dúvida. Aqui tem história. Foi recebido bacana lá. Equipe de primeira. Atendimento de qualidade. Cerveja gelada. Nargui de qualidade, onde você encontra desde um fumo mediano até privilégio com essência top. É isso aí. Muito obrigado, irmão, mais uma vez. Pela parceria. Não só pelo vídeo de hoje, aqui na sua residência. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por assistir o nosso canal, acompanhar de coração. Desde já, se você não é inscrito, já vai aqui, ó. Se inscreve no nosso canal, dá aquela joia pra gente, né, Filipe? Merece esse vídeo? Merece. Merece o like. O Filipe tá pedindo. A galera que vem pelo Filipe também, aí, ó. O Filipe é muito conhecido aqui na região. Então, tivemos a oportunidade de estar gravando aqui na residência oficial, que é o caso dele. Sem dúvida. A família Nargui ali agradece a todos. Isso é Nargui. O Filipe tá pedindo.